Olá a todos! Olá! Pessoal, é incrível onde nós estamos. Nós estamos numa das penthouses do hotel. Uma penthouse para vocês terem uma ideia que custa 12 mil dólares por noite. Uma coisa simplesmente maravilhosa. E, geralmente, se nós podemos sonhar as coisas acontecem. Nós vamos estar estamos aqui à espera de estarmos todos juntos. Vamos fazer aqui uma reunião do livro que se passa. Parabéns aos que estão aqui. São os lazy que estão aqui. São as lazy que estão aqui. Como café borla, ele bebe os de vocês. Parabéns aos primeiros que vocês já é a segunda vez. tiveram a primeira vez no Leadership Council. Mas, vocês é a primeira vez também no Leadership Council. A Carla, vocês já tiveram mais de mais. Então, começar a agradecer. Então, nós estamos a fazer este vídeo para vos dizer que nós no Leadership Council obviamente que achamos que todos os eventos são importantes. Mas, que este evento que nós vamos fazer próximo, nós estamos em Las Vegas vai ser em Orlando, que é uma cidade mágica. Tem uns parques temáticos. Vai ser realmente incrível. Vai ser um dos parques temáticos da Disney. e vai ser em Orlando. E, quando está a passar tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas novas, nem para o Network, nós vamos fazer um esforço muito grande para para todos que preservam a necessidade de estar neste evento. E vamos trabalhar muitíssimo para colocar o máximo número de pessoas dos Reis e Milaneiros neste evento porque nós sabemos o quanto é comercial toda a gente estar. claro, é que a visão tu estás aqui, tu ainda podes estar aí desse lado e ver o live stream mas realmente estar aqui, sentir, conhecer estas pessoas, estar a ter a experiência de viveres um evento é completamente diferente. E estar aqui faz a diferença da tua vida. E nós desafiamos-te no próximo evento em Orlando, também estás connosco fazermos um grande grupo e divertimos-nos imenso em Orlando, vai ter mulheres na cidade de divertimento e nós vamos nos divertir com isso. A 22 de Outubro é a data para estarmos em Orlando o evento. Nós vamos um bocadinho antes porque nós estamos desforçados da intensidade. E então, é isso. Vamos em Orlando. Eu posso tentar estar todos os nossos todos os nossos. Para que hoje, as leis e meus leis, como será que? É a nossa primeira vez, como vemos no Brasil aqui nos Estados Unidos. Ficamos muito gratos e muito emocionados por nós. Há um reconhecimento muito, muito grande por toda a empresa, por toda a parte de todas as pessoas que nos conhecem. e, portanto, tu, tens de participar no próximo evento para sentir toda esta energia, não só para veres, mas também para receber tudo aquilo que tens de perceber as pessoas, os colegas, as empresas, as empresas, as empresas. Você está a fazer muito interesse no mundo do nosso. Portanto, em que ele vai, em que nós vamos tomar decisões muito importantes no decorrer do nosso e aquilo vai acontecer no próximo evento. e, portanto, olha, tem sido uma semana fantástica. Como devem ter visto, nós colocamos tudo um país surpreendente e, portanto, a balar em situação. Nós estamos sempre trabalhando juntos e juntados no meio da aula. Nós estamos, nós trabalhamos, nós introduzimos, nós fazemos vidas como estamos a fazer nesses, mas tudo de uma forma tão tão sensível, um pouco alto, e isso não vai ter nada. Então, por isso, o próximo evento vai ser um impacto das vidas, para ter tudo aquilo que eles são mortos, para viverem isto, porque podem distinguir isto. Do outro lado, portanto, não é igual. Nós temos a sensação do coração. É isso. Nós estamos aqui para sentir, porque tais de energia todas por oferecerem isto. Portanto, conto para vocês para o próximo. Não se esqueçam. Olha, só que nas breves palavras, todas as nossas caras, temos que entender-se uma coisa. Deixe-me falar mais alto, mais. Há pouco, quando estava aqui a fazer um vídeo, estava a dizer a cá que, normalmente, sempre atrás. Também não íamos ainda nos atrás, porque nós era cansado, ficarmos no quarto do hotel, jantar fora, uma série de coisas. E hoje, estamos aqui, portanto, um pouco deste hotel, uma suite mais cara. E tudo isto é possível, porque nós acreditámos que era possível para nós. E para que isso aconteça, temes precisamente de estar no evento. Muitas destas pessoas, e que estão, porque essa maioria também era impossível para isso, não é. Por impossível, mas há uns acreditáveis. Por acreditar, eles estão vivendo. Tens de estar sendo vivos no próximo evento, porque isso vai fazer com que, realmente, atua menos espanha e que tu me faças parte é muito próximo. Muito próximo. Muito próximo. Por favor, se espera. Diga alguma coisa só para terminar. Eu sinto que, realmente, Lazy Billionaire se uniu, há uns anos, há uns anos atrás. E isso causou toda a diferença no desenvolvimento e no que as pessoas estão ganhando econômicamente, dentro de Lazy Billionaire. E agora, isso aconteceu com o Pau Neto. Então, imagina o que pode causar, a nível mundial, essa união de líderes do Pau Neto, de Chris Jones, com David Wood, e de todos os Lazy Billionaire, de todos os grupos que há aqui. Estão todos unidos em uma mesma direção, e isso vai causar a diferença na vida de milhões de pessoas. Vem a Lightestream, já sabe a grande importância que tem. Imagina você vir a um evento de Pau Neto, não te pode perder. em novembro, em novembro, em novembro, em novembro, em novembro! Sorry! Sorry! No problem! Sorry!